E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como criar vozes para narrar os seus vídeos. Existem vários aplicativos para Android com essa finalidade. Eu vou te indicar o app que eu mais uso. O nome do aplicativo é Criador de Voz. E ele foi desenvolvido pela Delta Rasa. É possível baixá-lo gratuitamente através da Google Play. Agora vou mostrar rapidamente como utilizar este app. É muito simples e fácil. Após abrir o aplicativo, escreva o texto da sua narração. Depois selecione o sotaque que você deseja atribuir a essa narração. Eu sempre utilizo por português do Brasil. A voz da sua narração pode ser feita com voz feminina ou voz masculina. Após selecionar o sotaque, na próxima página você pode apertar o botão Play para ouvir como ficou. Se você aprovar, daí é só apertar o botão Download para baixar o arquivo de áudio com a narração que você acabou de criar. Então é isso galera. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau.